Gente, infelizmente a minha provedora de internet constata uns dias atrás que hackers entraram na rede daqui de casa e parece que estão bugando meus vídeos do YouTube. Se você ver o último vídeo do Homem-Aranha invadindo o castelo, no final você vai ver que está bugado. E também alguns vídeos de última remanescente, um dos últimos. The Last Remnant, acho que é assim que se fala em inglês. Aí o que eu vou fazer? Eu vou esperar chegar no final do mês, por volta do dia 17, quando sair a fatura, pagar os jogos. Um dos jogos que eu comprei, que você pode ver aí, os últimos vídeos da sessão Alias Time, e comprar um computador desktop que não conecta na internet, que é o único jeito que eu tenho de me livrar de bandido. E parece que bandidos entraram, isso é confirmado já. Bandidos entraram na rede e alteraram a acenda do roteador. Isso já é confirmado. E eu tenho tido recentemente bugs nas minhas placas de captura. E outras informações que eu não quero falar aqui, parece que tem bandido de fato entrando na minha rede, querendo provavelmente cartão de crédito e conta bancária. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar sem vídeo até o dia 17, 18 desse mês e comprar um computador nessa data, quando pagar a fatura, quando a fatura disser que foi paga. Quando a fatura pagar, eu vou ter crédito suficiente para comprar um computador na loja. Eu vou montar um computador, vou montar um computador sem placa de rede. Vocês verem aqui, eu tenho esse computador aí que é do meu pai, com esse plano de fundo aí que vocês estão vendo, que não foi colocado por mim, foi colocado por um hacker, que invadiu o computador e colocou esse papel de parede que eu estou fazendo a série, e eles invadiram e colocaram esse papel de parede aí. Aí invadiram também a senda do roteador e trocaram a senda do roteador. E aí eu tomo uma série de medidas defensivas antes disso, até que já suspeitava e depois. Aí parece que se emputeceram comigo, vou ter o prejuízo agora de comprar um computador novo no final desse mês. E aí eu vou ter que usar esse computador aqui, qual o pai, esse computador que está com tela preta? Ele está quebrado, mas ele entra na internet. Ele está quebrado, mas ele entra na internet. Pois é, tem hacker infelizmente atuando aqui nos meus sistemas, ou tinha, né? Aí esse computador aqui deve estar infectado, eu não tenho sombra de dúvida. Mas parece que tem hacker mesmo e eu vou comprar um computador novo no final desse mês. Esse é meu último vídeo até o fim do mês, que eles vão ter que montar o computador que eu vou querer o computador nas configurações que eu passar, só que sem placa de rede, mais o office definitivo e o meu editor de vídeo e o software da minha placa de captura eu já tenho. Obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho e até o fim do mês, gente.